Aceito o meu risco, insisto em me querer Me jogo de jeito feito um sonhador Na febre que move, em planos que gasto ao vento Sigo sem medida de dor, na certa que sinto Que é pra sempre Será? O amor vai caber Vem mais perto, assim vai Tudo que faz parte é completo, perto de você Faz parte do amor De tudo que faz parte do amor A doze eu me rendo, sendo teu prazer Te invado de jeito, feito um caçador Não cessa o que sinto Me engole por dentro inteiro Efeito que é feito um calor E o sol se derrama sobre a gente O amor vai caber Vem mais perto, assim vai Tudo que faz parte é completo, perto de você Faz parte do amor De tudo que faz parte do amor De tudo que faz parte do amor De tudo que faz parte do amor Muito obrigado, valeu Um abraço, até a próxima Valeu a galera do Sofá, Sound, massa Tchau Tchau